O colegas Rodrigo Vinsoni, colunista do site Meltemão, informa que 12 dos 17 atletas do Corinthians emprestados a outros clubes custaram dinheiro no momento da contratação. O zagueiro Bruno Mendes, para o Internacional, é o último. O volante Ederson custou 2,6 milhões de reais em 2020 quando foi trazido do recém-rebaixado Cruzeiro. Após início promissor no CT Joaquim Grava, o meio-campista de 21 anos perdeu espaço com Wagner Mancini e acabou cedido ao Fortaleza em março. O Leão do Pissi venceu a disputa com o América Mg e o volante retribuiu a confiança do tricolor, onde tem vínculo até o final da temporada. Atualmente o camisa 13 é titular absoluto do técnico João Padovojvolder. Segundo o colega Alexandre Mota, do Jornal Diário do Nordeste, a direção do Fortaleza Joquestra uma engenharia para adquirir os direitos de Ederson em definitivo ao término do empréstimo. O volante tem contrato no Corinthians em definitivo até janeiro de 2025. Em 2021, Ederson participou de 24 partidas e marcou dois gols, liderando o setor nos quesitos. O volante é um dos pilares da equipe tricolor na Série A, está em terceiro lugar, atrás somente do líder Rei Bull Bragantino e do Atlético-PR. De acordo com a reportagem, Ederson tem uma multa recisória fixa em contrato e sinalizou que está feliz no Fortaleza. O presidente Marcelo Paz aprovou a aquisição, assim como Vojvolda, que deu o aval para o departamento de futebol pensar em uma proposta ao Corinthians para ficar com o jogador em definitivo a partir de 2022. O valor que o Fortaleza precisa desembolsar para exercer a compra é mantido em sigilo, mas o detalhamento contratual impede um retorno de Ederson ao Corinthians antes do previsto. Eu me sinto muito feliz aqui, abraçado por todos. É um clube muito agradável, a gente brinca e quando é trabalho, é trabalho. Estou muito feliz, minha família também está feliz e adaptada. A opção é do clube, a compra, vou continuar com a mesma felicidade, declarou Ederson recentemente em entrevista. O colega Rodrigo Vinsoni, colunista do site Meltemão, informa que 12 dos 17 atletas do Corinthians emprestados a outros clubes custaram dinheiro no momento da contratação. O zagueiro Bruno Mendes, para o Internacional, é o último. O volante Ederson custou 2,6 milhões de reais em 2020 quando foi trazido do recém-rebaixado Cruzeiro. Após início promissor no CT Joaquim Grava, o meio campista de 21 anos perdeu espaço com Wagner Mancini e acabou cedido ao Fortaleza em março. O Leão do Psi venceu a disputa com o América MG e o volante retribuiu a confiança do tricolor, onde tem vínculo até o final da temporada. Atualmente o camisa 13 é titular absoluto do técnico João Pado Vojvoda. Segundo o colega Alexandre Mota, do Jornal Diário do Nordeste, a direção do Fortaleza a Joquestra uma engenharia para adquirir os direitos de Ederson em definitivo ao término do empréstimo. O volante tem contrato no Corinthians em definitivo até janeiro de 2025. Em 2021, Ederson participou de 24 partidas e marcou 2 gols, liderando o setor nos quesitos. O volante é um dos pilares da equipe tricolor na Série A, está em terceiro lugar, atrás somente do líder Red Bull Bragantino e do Atlético PR. De acordo com a reportagem, Ederson tem uma multa recisória fixa em contrato e sinalizou que está feliz no Fortaleza. O presidente Marcelo Paz aprovou a aquisição, assim como Vojvoda, que deu aval para o departamento de futebol pensar em uma proposta ao Corinthians para ficar com o jogador em definitivo a partir de 2022. O valor que o Fortaleza precisa desembolsar para exercer a compra é mantido em sigilo, mas o detalhamento contratual impede um retorno de Ederson ao Corinthians antes do previsto. Eu me sinto muito feliz aqui, abraçado por todos. É um clube muito agradável, a gente brinca e quando é trabalho, é trabalho. Estou muito feliz, minha família também está feliz e adaptada. A opção é do clube, a compra, vou continuar com a mesma felicidade, declarou Ederson recentemente. E aí Tchau, tchau.